Olá, meu nome é Romulo Marcos, eu sou designer de interface da Illumni e a empresa me deu uma semana de férias para eu vir aqui ao Campos Pará e saber o que tem de melhor de tecnologia, web 2.0, desenvolvimento com software livre e tudo aquilo que a gente usa no dia a dia da empresa. Seria muito bacana que no Brasil a gente tivesse mais a cultura tanto desses grandes acampamentos tecnológicos quanto a cultura de período sabático que é ainda raro, mas imprescindível para que profissionais possam dedicar tempo que seria de trabalho para aprendizagem, que reverte como trabalho. O importante do período sabático, como esse que eu estou tendo prazer de viver é justamente entender que eu estou aqui a lazer, mas antes de tudo eu estou aqui a trabalho também procurando ver todas as palestras que eu posso, participar de todos os projetos que eu posso levar o nome da empresa para a qual eu trabalho para as pessoas que eu estou ainda participar da ação colaborativa de um grande amigo meu, pessoal do jornal de debates e essa interação com outros profissionais, a network profissional, a network de trabalho, de jobs e principalmente de conhecimento. Eu acho que não precisa pensar muito para saber o quão bom é essa cultura empresarial de deixar o seu funcionário ir estudar, sabendo que a cultura do profissional de tecnologia é misturar lazer e trabalho, ou seja, a gente nunca está só se divertindo e nem nunca está só trabalhando. E o campus par, ele é isso, ele é trabalho, ele é diversão e ele é essa cultura de tecnologia. Eu queria só saber quanto tempo eu ainda tenho.